Doutor, recebi uma parte do meu dinheiro do seguro prestamista. Sei que tem mais como receber. E se vou receber, mais de 80% das pessoas aqui desse canal já colocaram no bolso o seguro prestamista, alunos nota 10. Só que essas pessoas têm outros contratos, né? Recebeu apenas de um, de dois, de três, né? E aí tem mais dinheiro para receber, né? Que maravilha, né? Dinheiro sempre é bom numa crise dessa, né, pessoal? E é isso que nós vamos falar nesse exato momento. Quais são as chances? Quais as chances de receber e se vou receber, né? São coisas que você precisa saber. Antes disso, eu gostaria de pedir, por favor, aqui embaixo, tem todos os links que você precisa. Meu Instagram, meu Facebook, o outro canal, né? Defensor dos Aposentados, está aqui embaixo. Se inscreve nele. Porque essa luta que nós estamos aí, esse canal aqui eu não sei quanto tempo fica no ar. Então aqui embaixo tem o link do meu outro canal. Claro que tem. É só você entrar e se inscrever nele também. Que tem vídeo lá também. 13h30 e 18h todos os dias para você, né? Vamos lá. Quem recebeu proporcional? E quer o restante do dinheiro, né? A primeira pergunta que eu faço. Você recebeu proporcional. Você já voltou e fez o mesmo trajeto? Eu faço a pergunta para você. Porque as pessoas aqui, pessoal, receberam dinheiro de várias maneiras. Reclame aqui. Tem gente que recebeu aqui, através do reclame aqui, por telefone, por e-mail, indo até o banco, ligando para o 45, né? Eu não sei qual o caminho que você percorreu. Mas deu certo? Deu. Parabéns. Você vai fazer o mesmo percurso. Só que agora... Ah, foi através de cartinha. Beleza. Só que agora você vai dizer. Olha, eu recebi o proporcional. Eu quero receber agora o integral. Eu tenho direito do integral. Porque eu fui enganado. Ah, mas a resolução só fala que é proporcional. Sim e não. Mas eu também fui enganado aqui. O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor é claro. Venda casada. Então você vai percorrer o mesmo caminho. Ah, eu recebi através de cartinha. Faça nova cartinha. Não deu certo? Beleza. Vai nos grupos, pergunta a alguém. Como que fez para receber por telefone? Tenta por telefone. Não deu certo também? Descarta. Ah, pergunta quem recebeu por e-mail. Faça o... Ah, doutor, é muita dor de cabeça. Eu não vou atrás, não. Tranquilo. Beleza. Mas lembrando que você está há dois anos... Querendo receber um dinheiro que nunca caiu uma moeda na sua conta. Se isso é difícil, você dentro da sua casa, para receber o dinheiro está difícil. Imagina você ficar assistindo dias, meses, anos de lives mentirosas e ainda acreditar. O que é mais fácil para você? Aqui, as pessoas estão recebendo dinheiro. Está na conta já. E os valores estão aumentando a cada dia. Estão aumentando. Então, pessoal, tem vários caminhos. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão me assistindo aqui agora, só tentaram uma vez um caminho. Um caminho. Pessoal, se eu tivesse para receber, eu era curioso. A hora que alguém colocou lá, recebi no grupo, chamava ela. Fala para mim qual o caminho que você percorreu. Me ensina. A outra colega, eu recebi hoje. Colega, me ensina também. Você vai pegando experiência de um pouco daqui, um pouco daqui. Isso vai se somando. Isso vai se somando. E você, é cartinha, me ensina a fazer a cartinha. Me ensina a fazer essa cartinha. É quatro mil, é cinco mil reais. Né? Pessoal, o que é pior? Fazer uma cartinha? Ligar cinco, dez vezes? Ou ir para a fila do osso? Ah, doutor, você está exagerando. Não estou exagerando, não. Eu não estou exagerando, não. Eu estou falando a verdade. É pior fazer isso ou cozinhar comida no álcool? No etanol? A maioria das pessoas estão fazendo isso. Voltando a lamparina, de novo. Voltando a lamparina. É desse jeito que está o nosso Brasil hoje. É, os carros, os carros diminuíram 30% nas ruas. Tem que voltar a época da bicicleta e do cavalo. Da lamparina, do lampião. É isso mesmo. Você já passou por isso antigamente. Né? Você já passou. E tem pessoas que reclamam. Ah, eu acho isso muito difícil. Difícil, meu amigo. É ficar com o sol quente na chuva para pegar dois osso para levar para casa. Quando acha de graça. Quando acha de graça. Essa que é a verdade. Temos que encarar a coisa de frente. E receber aquilo que é nosso. É seu. E não é só no banco, não. É nas lojas também. Vai nas lojas. Pega de volta o seu seguro, que é seu. E outra coisa. Quando for comprar. Olha no carnê se tem seguro. Não permita ser enganado. Leva sempre o artigo 39 aqui, ó. Na sua mente. Imprima esse artigo. É, imprime ele. Coloca na sua bolsa. Na hora que alguém for te vender, você fala aqui. Isso é crime. Eu posso mandar te prender agora, ó. Tira na hora. Ah, mas doutor. Então, eu gostei tanto dessa geladeira, doutor. Mas ela tem seguro. Então, o gerente falou comigo que se eu não fizer do jeito da loja, eu não vou comprar a geladeira. Vai sim. Vai sim. Vai sim. Fez o carnê, a geladeira está ali. Você olha, seguro presta mista. Artigo 39. Você fala, gerente, por favor, quero falar com o gerente dessa loja. Seguro. 200, 300 reais. Eu quero que desconta esse valor. Porque isso aqui é um crime. Então, eu não vou te vender. Você fala, então, mas eu vou te denunciar agora no Procon. Eu vou te denunciar agora no Procon. O que é melhor para você? Tirar o seguro ou responder a processo? É assim que tem que fazer. Você vai levar a geladeira embora. É sua. Agora, venda casada é crime. Denuncia. Mesma coisa seu contrato. Está na mão? Antes de assinar, olha se tem. Assina todas as folhas. Sem essa de assinar uma folha. Isso também está acabando, né? O negócio de assinar está acabando. O negócio agora é tudo por telefone. Mas grava tudo, pessoal. Grava tudo. Se é precisado aí de entrar com uma ação, o juiz vai querer ouvir gravação, vai ouvir mensagens, tá? Aqui embaixo tem tudo, pessoal. Aqui embaixo tem meu Instagram, tem Facebook, tem tudo. Vou pedir você que curta, compartilha. E vamos para cima. Vamos receber esse seguro. Um abraço. Um abraço.